O nosso encontro hoje encerra a série A Arte de Ver. Vamos recapitular o que vimos e tecer algumas considerações sobre a arte de ver. O que vimos então no decorrer desta série A Arte de Ver? Primeiro nós fizemos um treino visual para melhor desfrutar da visualização. Esse treino é um exercício para ver mais demoradamente uma obra de arte, isto é, para ver mais demoradamente as propostas plásticas pictóricas. Vamos recapitular esse exercício. Quando olhamos uma obra de arte, nós vemos, sentimos e classificamos. Isso tecnicamente seria o conteúdo objetivo, conteúdo subjetivo e conteúdo formal. Então vamos começar a fazer um exercício sobre essa proposta, isto é, vamos começar a ver mais demoradamente esta obra de arte. Vamos lá. Conteúdo objetivo desta obra de arte. Pessoas, cavalos, conteúdo subjetivo, é um título, a fuga, o rato. Conteúdo formal, MDP, que é a maneira de pintar, isto é, a escola que a obra pertence. Agora vamos começar a verificar os efeitos visuais e profundidades. É o famoso EVP. Então, o efeito visual de profundidade é dado por perspectiva, superposição. Nós vamos verificar que também o efeito visual de profundidade é dado por diminuição e claro e escuro. E vamos verificar dentro do claro e escuro que é modelado. Esta proposta está modelada. E quanto ao ritmo, nós vamos verificar que o ritmo é violento, devido à presença de linhas curvas e verticais predominando. Agora, nós vamos verificar o estilo desta obra de arte. E a resposta vem, não conheço o artista a ponto de conhecer seu estilo. Agora, nós vamos verificar a beleza da obra de arte. Então, nós verificamos que o belo pode ser a expressão do real, expressão da realidade e o belo da comunicação. Neste caso, é belo da expressão do real. Porque tudo que aí ocorre é tal qual a realidade das coisas. É fotográfico, é verdadeiro. Vamos agora começar a substituir o MDP, isto é, a maneira de pintar, isto é, a escola que nós estudamos. Então, vamos começar a substituir o MDP pela escola que nós estudamos. Vamos começar a trabalhar da seguinte forma. Vamos lembrar que para chegar ao conteúdo formal, quando as obras são acadêmicas, independe de um conteúdo subjetivo. Isto é, eu não preciso de um título. Independe de um título para chegar ao conteúdo formal. Já vamos observar, inclusive, que quando nós estamos no futurismo, principalmente no futurismo, desde o cubismo até o futurismo, eu já dependo do conteúdo subjetivo para chegar ao conteúdo formal. Isto é, se não tem um título, eu não vou chegar na proposta. E vamos verificar que quando chegamos no abstracionismo, não depende de título para ver ou para chegar ao conteúdo formal. Vamos a esse exercício, reconhecer as escolas através dos tempos. Isto é, o MDP. Vamos lá. Conteúdo formal dessa obra de arte. Vamos observar. Belo, perfeito, bonito, corrigindo imperfeições da natureza. Então, tudo isso se propõe a chegar a uma conclusão que é uma escola acadêmica, isto é, neoclássica. Conteúdo formal dessa outra proposta ainda é acadêmica. Mas, observem, a dramatização não é impessoal, é subjetivo, observem. Então, essa dramatização vai me caracterizar uma escola romântica. Lembra que nós falamos que existem duas escolas românticas. Uma acadêmica, a outra moderna. A acadêmica é o romantismo e a moderna é o expressionismo. Então, nós estamos diante de uma proposta. Qual? Romantismo. Conteúdo formal dessa outra obra de arte. Verifiquem. É como se eu estivesse vendo o mundo através de uma vidraça. É tal qual. Nem mais, nem menos. Portanto, o artista aqui não é desenhista como clássico, não é colorista como romântico. Ele documenta o mundo como se estivesse vendo através de uma vidraça. Portanto, é um realista. A obra aqui, nós vamos sentir que está faltando a linha. Quer dizer, isso é, não existe a linha na obra de arte. Ela não é tão marcante como as demais. Então, quando sai ou desaparece a linha, é uma escola que está surgindo, que é o impressionismo. Observe como as formas são obtidas pela cor. As amplas pinceladas, a luminosidade, tudo isso vai me caracterizar a primeira grande ruptura no elemento visual, linha. Então, nós estamos diante do impressionismo. E vamos verificar que o impressionismo foi evoluindo, evoluindo através de suas amplas pinceladas, que foram diminuindo, e chegou ao neoimpressionismo, ou pontilismo, ou divisionismo. Esta outra proposta, linear. Porém, verifiquem como ela tem todo um teor decorativo. Então, nós estamos na Arnouveau, onde o grande objetivo da arte é decorar. Ela se expressa através de ondas voluptas. Sempre a presença feminina é constante. A flor e a presença feminina é constante na obra de arte. Então, o conteúdo formal, Arnouveau. Vamos verificar agora. Já é mais acadêmica ou é mais moderna? Veja, ela é figurativa, sem dúvida. Figurativa. Agora, eu vou verificar dentro da figuração se ela é acadêmica ou moderna. Ela é muito mais moderna. E dentro do modernismo, nós vamos verificar que ela está dramatizando a proposta. Nós vamos verificar que ela está recusando a imagem figurativa. Isto é, ela está deformando a imagem figurativa. Um caráter dramático, recusando a imagem deformativa. Ela é chocante e feia em relação ao academismo. Portanto, é uma arte moderna que se chama Expressionismo. Conteúdo formal dessa obra de arte. Vamos observar que a proposta se apresenta de uma maneira bem simples. As formas bem largas, as cores puras. Chega, talvez, até modular a proposta. Então, nós estamos diante de uma outra proposta que se chama Fovismo. Tanto o Fovismo como o Expressionismo surgiram em 1905. Enquanto o Fovismo surgiu na França, o Expressionismo surgia na Alemanha. Agora, nós vamos verificar que essa obra ainda é figurativa. Porém, ela tem uma certa decomposição. Veja, a mesa de bilhar foi decomposta. Não segundo a forma, segundo a imaginação. Portanto, nós temos um conteúdo formal, Cubismo. Cubismo é a proposta que o artista decompõe, não segundo a forma, segundo a imaginação. Seria a segunda grande ruptura dos elementos visuais. A primeira foi da linha com o Impressionismo. A segunda é da forma com o Cubismo. Aí, nós verificamos que esse Cubismo foi se decompondo, decompondo até chegar a uma difícil identificação. E aqui, nós temos uma proposta. Vamos verificar o título. É o Português de Braque. Verifiquem, é muito difícil achar o Português aí. Então, a decomposição chegou a um ponto de difícil identificação. Eu tenho um Cubismo analítico. Agora, esse Cubismo vai chegar a sugerir. Observem, eu tenho aí um retrato. Então, a primeira coisa que eu vou verificar, isto é, vou procurar a cabeça desse homem no retrato. Existe um homem aí no retrato. Aí, eu vou verificar que houve uma decomposição no mesmo plano. Portanto, está sugerindo, não é? Observem, olha o rosto dele. Os olhos, o nariz. Então, essa decomposição está no mesmo plano. Observem a decomposição. Agora, eu vou começar a perceber que essa decomposição me sugeriu. Ora, se sugeriu, eu tenho o quê? Um Cubismo sintético. Então, nós temos o Cubismo, Cubismo analítico e o Cubismo sintético. Agora, eu vou verificar essa outra proposta e vou me questionar. Eu estou vendo um homem, estou vendo mãos. Isto é, eu estou vendo uma decomposição. Agora, essa decomposição está muito dinâmica. Então, nós verificamos que é um futurismo. Nós verificamos anteriormente que o futurismo reage à estática do Cubismo. Conteúdo formal dessa obra de arte. Abstracionismo. Eu vou verificar que esse abstracionismo surgiu de uma maneira impulsiva. Veja, o artista está numa liberdade emocional. Então, todo abstracionismo que tem, surge de uma maneira impulsiva, sob uma completa liberdade emocional, é um abstracionismo sensível. Observamos agora uma outra proposta. É um abstracionismo. Porém, esse abstracionismo está surgindo de uma maneira intelectualmente elaborada. Portanto, nós estamos dentro de um abstracionismo geométrico. Mas, precisamente, nós podemos dizer que é um suprematismo. Suprematismo é aquela tendência do abstracionismo geométrico que me dá formas sobre formas que não me levam a nada. Entre outras palavras, o desvendamento do nada. Então, nós estamos dentro de um abstracionismo geométrico. Agora, vamos observar essa outra proposta. Observem. É figurativo ou é abstrato? É figurativo. Não, espera um pouquinho, mas é abstrato. É abstrato. Bom, em que ficamos? É abstrato ou é figurativo? Bom, tanto é figurativo como é abstrato. É que está ocorrendo alguma outra coisa. Verifique. Diante de linha, forma, cor, volume, textura, a proposta é figurativa. Mas, a temática é abstrata. Então, existe uma abstração, é no tema. Quando a temática é abstrata, nós temos o quê? Um surrealismo. É um surrealismo figurativo. Assim, vimos nesta série a arte de ver, da figuração, abstração, através dos elementos visuais e através do tema. Uma vez cumprida a nossa proposta, vamos fazer algumas considerações sobre a arte de ver. Nós estudamos as artes plásticas e focalizamos a pintura e não nos preocupamos muito em falar do artista. Por quê? Porque nós queríamos nos envolver no movimento artístico. Nós queríamos nos envolver em toda a proposta, isto é, entender a escola. Então, por isso que nós não citamos muito o nome dos artistas. Os nomes foram mais ou menos soltos, um ou outro, para não dar mais informações. Por quê? O importante era a gente trabalhar com o movimento artístico e um ou outro nome ia saindo aos pouquinhos. Agora, por que nós começamos a trabalhar com o movimento artístico? Isto é, por que nós trabalhamos com essa proposta? E por que nós escolhemos a pintura? Observem. O ideal seria o seguinte, trabalhar com o momento histórico. Isto é, o Renascimento, por exemplo. O Renascimento. Vamos estudar o Renascimento? Vamos. Então, vamos verificar o que aconteceu na plástica. Desenho, pintura, escultura, arquitetura. Vamos verificar o que aconteceu na música. Vamos verificar o que aconteceu na literatura. Mas, para isso, precisa uma série de pré-requisitos. Isto é, pré-requisitos que eu preciso para poder entender todo o momento. Então, nós vamos ser mais modestos, escolher uma das formas de manifestações, isto é, a pintura, e trabalhar em função dela. E depois, começar a extrapolar. Agora, por que a pintura? A pintura, porque é nela que tem o maior número de vocabulário. E depois que eu aprendi, eu tenho o audiovisual. Além de ver, eu estou ouvindo, eu estou aprendendo. E com isso, vai ficando mais fácil de extrapolar para outras formas. Por exemplo, a hora que eu aprendi o abstracionismo na pintura, eu começo a entender e extrapolar o abstracionismo no teatro, no cinema, na literatura, e assim por diante. Bom, então vamos passar para uma outra consideração sobre a arte de ver. A arte hoje. O homem sempre sentiu uma necessidade de expressão e de comunicação, que inevitavelmente se deu através da arte. Veja, toda vez que há uma quebra na estrutura social, esse homem se modifica. E como a arte está intimamente ligada a este homem, ela também vai se modificar. Ela também vai ter uma outra visualização, uma outra conotação. Por exemplo, a arte está sempre evoluindo, evoluindo no sentido de transformação. Daí, muitos teóricos questionarem a arte replete o momento histórico. Um conceito tradicional de arte é o conceito de belas artes, que é um conceito do século passado. Hoje, a arte tem um outro conceito, uma outra conotação. A arte tem outra faceta, uma outra forma de se comunicar. O artista sempre teve liberdade de se expressar, até em épocas mais reprimidas. Então, o artista está sempre buscando, o artista está sempre evoluindo, em busca de novas coisas. Quer dizer, o artista está sempre buscando, vejam. A procura de novos significados trabalha com elementos do corpo humano, especialmente os seios. Embora sem o realismo figurativo do acadêmico, o sensualismo do romântico, ele consegue reunir essas características. Apesar do peso estrutural das formas, que lembram rochas, tornam-se suaves, levando-nos a descobrir o mistério da carne, que procura em vão se revelar. Entre os vários objetivos da arte, está o de contestar. Observem este trabalho artístico. O artista está usando a garrafa como veículo de expressão e comunicação. No entanto, sabemos o perigo que corre estes novos meios de comunicação quando não bem expressados. Observem. Esta garrafa, colocando-se uma cúpula, ela se torna um abajur. Então, quando não bem trabalhado, pode correr este perigo. Mas, no caso, o artista está usando a garrafa como veículo de expressão, de comunicação. Ele está contestando. Vamos observar estes dois grandes grupos. O abismo gráfico e as rotas intermináveis. Vamos observar. Aí se contesta a problemática de locomoção dentro do trânsito. As retas que orientam chegam a desorientar as ideias de idas e voltas nas andanças do mundo. Neste grupo, As Horas Perdidas, parte-se do complexo de uma imagem. O relógio. O tic-tac. A velocidade das horas que passam. O movimento do ponteiro. A constante necessidade de corda ou impulso eletrônico. Todo o emaranhado é contestado. O homem escravo do relógio. A problemática do relógio. A problemática do trânsito. tudo cooperando para a neurose das grandes cidades. Então, o artista nesta proposta está contestando sobre essa neurose das grandes cidades. E usou a garrafa como um veículo de expressão e comunicação. O conceito de arte hoje envolve a ideia do novo. Por isso, arte de vanguarda é um pleonasmo. Assim, para ser arte hoje, tem que ser vanguarda. O artista tem que ter uma mente aberta para o novo. Observem ainda a arte através de novos veículos. Observem. Nesta observação, a nossa mente tem que estar aberta para o novo. Devemos nos envolver na comunicação visual. Uma outra consideração, raciocinando o aspecto, novos veículos. Vamos observar que as técnicas tradicionais da pintura na Idade Média eram afresco, têmpera e encáustica. De repente, na Idade Moderna, é descoberto a técnica a óleo. Ou descoberto ou aperfeiçoado pelos irmãos Vanic. Depois, essa técnica a óleo é trazida para a Itália por Antônio Veneziano e divulgada por Antonello Messina. e aparece a pintura no cavalete, isto é, a tela vai para o cavalete. E, de repente, nós percebemos a pintura na parede e a pintura na tela. Agora, nós vamos verificar uma outra inovação, isto é, um artista chamado Jackson Pollock, ele pega a tela e joga no chão, isto é, passa a tela para o chão e começa a jogar a tinta. E, de repente, eu vejo essa proposta. Então, divido a ação de jogar tinta, ela passa a se chamar Axion Paint. É Jackson Pollock tirando a tela do cavalete e passando para o chão e surgindo a Axion Paint. Vejam. Então, nós vimos a pintura na parede, a pintura na tela e, de repente, a tela foi para o chão e, de repente, nós verificamos o quê? Um muro como suporte. Vamos verificar um muro como suporte. Vejam. os grafiteiros passam a usar o muro como um veículo de comunicação para a sua expressão. As suas visualizações, para uns, interferem, para outros, até incomodam. Quer no espaço físico, quer no espaço mental, no sentido visual ou de raciocínio. Eles são bem diferentes e criativos entre si. Seja qual for o objetivo do grafiteiro ou da arte grafite, ele está envolvido na ideia de novo. Apreciar os grafites requer uma atitude, mente aberta para ver a arte nos grafites. e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim, chegamos ao fim desta série, A Arte de Ver. Espero que esta série tenha cumprido seu objetivo, isto é, fazer você ver mais demoradamente uma obra de arte, se envolver com as propostas plásticas, reconhecer as escolas, envolver-se com o novo, desfrutar da comunicação da arte no dia a dia. Não perca tempo, converse com a arte, ela vai falar com você. Passe a viver neste mundo, no mundo da arte de ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL